A noite também tá funcionando? Tá, aqui tá, mas aí o pessoal tá revezando, né? Ah tá, mas não para, né? É, não tá parando não. Pronto, cara é que tipo a noite aí, ó, teve uma hora que... Fica... Vira zumbi. Não tem problema. O efetivo de vocês não é tão grande assim, né? Tem que ter o apoio da galera. Senão não vai. Eu queria que o efetivo da minha turma estivesse aqui, são 306. Então, mas se chamar vai, eles vêm. É, mas tem que ser de braço agora, né? Esse aqui é o caso, agora é braço. É. Vai organizando aí. Agora vai vir água. Aqui é fralda. Muita fralda. Esses caminhões são todos de empresas, né? Que... É, pessoal. Tá apoiando, né? É, e... Na verdade eu achei que como era base aérea, ia tudo por avião, mas vai de caminhão, muitos carretos, né? Não tá dando vazão, avião. Tem caminhoneiro que chegou a 8 horas de ontem, viu? E não consegue... Tem uma fila aí para descarregar. Para descarregar? Tem caminhão... Por que que já não leva direto? Pois é. É, porque é, tipo, tem gente que não consegue. É. Tchau, tchau.